A partir deste momento, a vida começou. A partir deste momento, sou abençoada. A partir deste momento, enquanto eu viver, eu vou te amar e te respeitar. Eu, Daiane, dou a minha mão a você com todo o meu coração. Meus sonhos se tornaram realidade ao seu lado. Você é a razão pela qual eu acredito no amor. As respostas de minhas orações. Obrigado por estar ao meu lado. Eu te amo. Daiane, prometo te amar, te respeitar, fazer o melhor de mim. E ser tudo o que eu puder ser pra você. Te fazer feliz e te completar a cada dia. Eu, Daiane, prometo te amar. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Até os últimos dias de nossa vida. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri